Em Teus Braços Melodias que não existem Eram sonhos de nada mais Nos Teus Braços Dão mimosos A voz de um tenor eu ouvia Com delírios melodiosos Que a todo instante repetia Amar é viver Da própria felicidade Sonhar é um prazer Que nos deixa saudade A voz de um tenor eu ouvia Amar é viver Da própria felicidade Sonhar é um prazer Que nos deixa saudade E aí A voz de um tenor eu ouvia